Madre, língua portuguesa, sombra dos coros divinos, milagre da natureza, de rocaço da rudeza, em dimensões cristalinos, Madre, língua portuguesa, Madre, língua portuguesa, todo lá se curta e bela, doce a rolo da saudade, rude e ruivo da procela, Madre, língua portuguesa, todo lá se curta e bela, ouve a língua hermandeira, na pátria que reza e canta, bendito quem entrecanta, de altiva costrageira, a luz do sol a levanta, Madre, língua portuguesa, Madre, língua portuguesa, todo lá se curta e bela, doce a rolo da saudade, rude e ruivo da procela, Madre, língua portuguesa, todo lá se curta e bela, Madre, língua portuguesa, todo lá se curta e bela, Amém.